Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês. Hoje nós estamos em Porto Iguaçu porque tem uma personalidade internacional na qual eu sou fã de carteirinha, que é o Semino Rossi. E eu não poderia deixar passar. Então, é um momento muito especial para mim e para toda a minha equipe. E o programa da Tamiris está começando. E o dia, que te sientas muito feliz, que a vida te sonria, com amor e fantasias, que te sientas muito feliz. Tudo bem? Tudo bem. Eu, lamentavelmente, não falo português. Entendo tudo quando tu falas lentamente, tranquilo. É um honro, um prazer poder fazer uma entrevista contigo. É a minha primeira entrevista em Brasil, porque nunca fiz uma entrevista anterior. Ou seja, que tu és a primeira. Uma primeira. Tens a primeira entrevista em português, que nunca ela tinha feito antes. Te entendo muito bem. Entendo muito bem. Espero que eles também entendam. Vamos falar do projeto no qual você tem na Argentina, que eu achei lindo. E vamos falar do show, gente. Setembro, 28 de setembro, temos o show. Ele vai falar sobre os dois assuntos. Fique à vontade. Bom, meu nome é Semino Rossi, tenho 62 anos, muito grande. Sou pai de família e tenho três filhos. E há 40 anos deixei a República Argentina. Nací em Rosário, onde nasceu Lionel Messi. E persegui um sonho que era cantar. Estive 20 anos na Europa, trabalhando na rua, passando a gorra, como se diz. E um dia cantando na casa de uma mexicana, aparece uma pessoa e me disse Que hermosa voz que tens, um regalo de Deus. Se eu me animava a cantar em alemão. Eu lhe disse, bom, quero provar. E comecei a cantar em alemão. Llevo 20 anos cantando em alemão. Llevo 10 milhões de discos vendidos. Sou uma pessoa bastante popular e estou muito agradecida a Deus porque meu sonho se cumpriu. Eu queria ser um cantante. Eu não falava de popularidade em muitos países. Eu queria cantar. Deus me concedeu o placer esse de cantar. Sou um grande admirador de Roberto Carlos. Um grande admirador meu. E tenho muito respeito por ele. Su música vai ao coração direito. Brasil se caracterizou toda a vida por sua hermosa música. Estouquinho de Moray. Música preciosa que quedou na história do mundo. Como amanhã é carnaval. Amanhã é bonita, amanhã. É belíssimo. E Brasil é um país irmão que está perto nosso. Paraguai, Brasil e Argentina. Compartimos muitas coisas. Entre elas, as cataratas do Iguazú. Somos irmãos de cataratas do Iguazú. O 28 de dezembro vou fazer um concierto com meus 15 músicos que vêm de Europa. E vamos fazer um concierto aqui no Porto Iguazú. E espero que vocês, irmãos brasileiros, venham a este concierto. Porque todo o dinerito não é para mim. Todo o dinerito vai para as seis comunidades aborígenes guaraníes que se encontram de este lado de nosso país. Mas muita gente deles, muitos vêm de Paraguai. Muitos vêm também de Brasil. E habitam agora na Argentina. E acho que é tempo de ajudá-los um pouquinho. Tu aporte com a entrada, meu aporte com o dinheiro. Ajudamos para que essa gente esteja melhor. Por isso estou aqui. Eu hoje, quando eu cumprimentei, Semino Rossi, quando chegou, eu falei do lenço que ele usa. E falei assim, eu pensei que ele estava parecendo um gaúcho. Isso me lhe entregou uma grande amiga de Rosario, Alicia, e lhe recebi ayer. E estava pensando, corbata, não, não quero. Me vou colocar um paixão novo. É um regalo que lhe recebi ayer. Diferente, digo, um pouquinho de gaúcho, que também sou um gaúcho rubo, mas um gaúcho. E amo a minha terra. E hoje, esta escarapela que caracteriza a meu país. E sou muito orgulhoso de ser argentino. Muito orgulhoso. Você já canta há muitos anos. Sim. Qual foi a sua primeira música que fez muito sucesso e que é sucesso ainda, depois de tantos anos? A canção que mais me caracterizou e que me fez popular foi Rod Cindy Rosen. Essa que mais é a amor. Sim, mil rosas. E a gente quer muito, eu te a canto. Rod, 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 Rod Cindy Rosen. Rosen que shenco aus meinem herzen. Essa canção me fez popular e até o dia de hoje a canto. É uma canção que tem que ver com o amor. É uma canção que toda mulher quer receber uma flor no dia de seu cumpleaños, no dia do amor, no dia da mãe. Uma rosa é a representação mais imponente para o amor. Por isso é que essa canção me fez popular. No show, quando ele canta esta canção, ele ganha muitos regalos. E eu fico com inveja daquelas mulheres que levam flores, presentes. Ele mais fica pegando os regalos do que cantando. E quando canto essa canção, as mulheres me traem rosas, me traem chocolates, me traem regalos. E a vezes que não posso cantar de tantos regalos que a gente me arrima ao escenario. É uma muestra de carinho. Já lhe pedi, por favor, que não me regalen mais. Que mais vale, ajudem a um menino guaraní ou um menino do mundo. Porque isso, eles não precisam mais que eu. Eu não preciso chocolate. Olha todo o chocolate que tenho aqui. Não preciso nada. Necesito só que me apoiem neste projeto, nas Cataratas do Iguaçu, o 28 de setembro. E são todos bem-vindos. E me atrevo a cantar uma canção em português. Minha de Canadá. Vou cantar. Verdade. Sim. Eu canto com o coração. E o que vem do coração, se recebe com o coração. E tenho a sorte, a felicidade e a bendição de Deus que me deu uma voz maravilhosa e uma voz que me ajuda a conquistar o coração das mulheres, especialmente, mas também dos homens. Verdade. Bom, aqui estou mostrando já. Isso, por favor, Semino. Esse é o... Como que vocês irão fazer, proceder para o show. É isso? Exatamente aqui, neste link. Podem comprar suas cartas. Custa somente 25 mil pesitos. Não é muito, mas não é pouco. Mas é um show que eu faço cada tantos anos. Não vengo todos os fins de semana. Há dez anos que não venia a Argentina. E podem consumir uma entrada para ti, para a sua esposa, para a sua esposa e a sua mãe, ou para a sua irmã. E vão ser muito bem-vindos na República Argentina. Que eu vou cantar a metade em espanhol, a metade em alemã e uma canção em português. Les prometo. Vai ser show mesmo. Show literalmente. Semino, eu vou deixar você à vontade para concluir o nosso bate-papo. Estou muito feliz de estar ao seu lado. Sou fã número meu. Isso aí não tem como negar. Você é muito bonita. Muito bonita. Como todas as brasileiras. São muito bonitas. Adiós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Puito Iguaçu. Nós vamos falar com o proprietário do museu. É onde nós estamos. Eu estou com o senhor Otto Weidelich. Tudo bem contigo? Bom dia. Muito bem. Bem-vindos a este lugar aqui. Em realidade, nós estamos aqui. Vou falar português para vocês entenderem melhor. Obrigada. Então, a ideia do lugar é mostrar o que se perde para desmatar. Tudo o que está aqui neste prédio foi rescatado. Essa madeira que está atrás de você tem mais de mil anos na cana fístola e vai ser queimada. E o nome do lugar é Arapuca para você. Arapuca. O animal entra, nunca mata, nunca lastima. E o animal tem três opções. De fugir, a segunda que vem alguém e tem lástima larga de novo. E a terceira vai a Arapanela. E não é de tanto desmatar e destruir e não cuidar o meio ambiente. Estamos na mesma situação. Então, fizemos uma construção de 500 mil quilos de madeira rescatada, que é o que depois vão ver. E, em realidade, a ideia do lugar é plantar árvores, producir com árvores que fazemos 50 anos em Andresito. 60 quilômetros daqui de Porto Iguaçu. E este lugar hoje vai ser muito bem recebido por Semino Rossi, que vai fazer no mês de setembro um show espectacular. Então, tudo o que está observando o seu programa pode difundir este encontro em benefício de uma comunidade guaraní. Então, vão ter a possibilidade de conhecer ela. É um cantor argentino que se preparou em Europa. Então, obrigado por nos visitar e depois vou explicar todos os detalhes do prédio. E para vocês que estão em Foz do Iguaçu, é um passeio que demora uma hora, tem uma visita guiada, sempre entra com explicação. Se tem em guaraní, em alemão, em ruso, em portuñol, em castelhano, todos os idiomas que podemos falar, podemos praticar. Verdade. O Semino Rossi, ele nasceu na Argentina, na cidade de Rosário, em 1962. Ah, que bom que você sabe tudo. Ainda pequeno, ele migrou para a Europa. Hoje, mora em Viena. Exatamente. É isso. Ele tem algo especial. O especial que ele tem é como toda pessoa e todo lugar. Se você não visita e não entrevista, você não sabe o que é o especial de cada um. E o especial dele é realmente uma voz, um regalo de Deus única. E sua forma de ser também. Assim que se combinam duas coisas muito interessantes. Você não é argentino. Por quê? Você é alemão. Não. Eu vou contar. Tudo o que estamos aqui na Argentina. Você é o tipo Semino Rossi, né? Não, não. É argentino, mas ele foi para a Alemanha. Não. Minhas abuelas, vovó, vinham da Segunda Guerra da Alemanha. Meus padres nasceram aqui, eu nasci aqui. Como tudo o que habitamos na América do Sul, de algum lugar, salvo que seja guaraní. O resto somos todos traídos, escapados, venidos e aqui fazendo o melhor que podemos. Então, eu sou produtor rural. Em realidade, eu me dedico a produzir com árvores e plantar árvores. Faz 50 anos, estamos plantando árvores e produzindo com árvores. Fazemos pastagem, erva mate, palmito, orquídea, tudo o que cresce com árvores. Então, estamos fazendo um sistema diferente à monocultura. Então, algum dia que você tenha um grupo que quer interessar-se no tema, vamos aportar. Otto, muito obrigada pelo teu carinho, pela sua atenção, pela recepção aqui com a minha equipe. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de te conhecer. Bom, graças. Muito obrigada. E vamos nos falando. Graças, obrigado. Aí vocês conheceram um pouquinho, né, o fundo. E também, a hora que eu fiz a matéria, nós estamos em La Aripuca, em Puerto Iguaçu. É mais um lugar que eu conheci e que eu amei. A comida maravilhosa, o atendimento dos argentinos. Eu estou encantada. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Tem sorteio sem mais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar.